O que é isso, a tropa? O que é isso? É o Revo Eu muda, muda, safada Incursou no morro Encontrou atropados Mulher que com a sombra Que gira, trafica Que mata a polícia E também que faz Tá, vamo lá, pessoal É... Bom, tá chegando Um carregamento de carros Tá, na cidade É... Esse carregamento aí Eu quero muito Alguns carros que tão ali Então eu desenrolei aí Com a frente de vocês O seguinte É... Vai chegar 10 carros Eu quero 5 pra mim E os outros 5 aí É... Eu vou tentar fazer Da melhor forma aí Pra poder adiantar vocês aí Na questão do giro sul Tá, eu tive uma ideia aqui Mas... Eu só vou soltar essa ideia Quando a missão estiver concluída Fechou? Então é o seguinte Os carros vão chegar lá No cais do porto Vão chegar de navio São 10 carros É... Normalmente ficam lá 3 seguranças, tá É... Esses seguranças, pô Eles são tipo Os caras são de correria Trabalha pra caramba e tal Bagulho doido Então assim Normalmente, mano Eles precisam de grana Então assim Eu acho Que se vocês chegarem lá Mandarem um papo e tal E oferecerem 50 mil Eles topam Então assim Mano Tenta subornar os carros Pra fazer uma vista grossa E vocês conseguirem roubar o carro Só que o lance é o seguinte Tem que ser muito rápido Por quê? A concessionária Que vai estar vendendo esses carros Ela paga Uma guarda específica Pra fazer a segurança Desse comboio Dos carros importados Que os carros valem muito dinheiro Então... Não tá vendo que o bagulho Tá fechado não, irmão? A partir do momento que os carros desembarcam Mais ou menos Entre 3 a 5 minutos Então não vai passar Dá aí e volta É o tempo que O pessoal que faz a segurança Dos carros Chega lá Vamos ter que escoltar Os carros até A concessionária Então vocês vão ter aí De 3 a 5 minutos Pra chegar lá Subornar os carros E levar os carros Entendeu? Tirei os carros todos aqui Não sei, não sei A partir de agora Já dá pra ir lá? Como a gente pode Pode Se comunicar com você Chama de quê? Pode me chamar de patino Como? Patino Patino Ah, tá Então pode ir lá agora? Tá, você já Você já tá todo mundo pronto, né? Uhum Tá, eu vou só confirmar aqui Com Um informante que eu tenho lá No cais do porto Pra ver se o navio já tá chegando Porque a princípio Já tá atrasado Já era pra ter Já era pra tá No cais do porto já O navio Deve ter acontecido alguma coisa Vou confirmar aqui Com eles E a partir do momento Que eu passar a visão pra vocês E já vão pra lá Voado, tá ligado? Tem que ser muito rápido Nossa, mano Tô até rouco Visão, rapaziada Vou passar uma visão pra vocês Rapidinho aqui Pra cada um Pra todo mundo que tá em carro Fica com o carro de vocês, tá ligado? Não sai andando E tenta pegar o atavago Tem badagem, velho Tem badagem, velho Fica com quem tá no carro de vocês Aí, mano Polícia tá metade de máscara aí, mano Melhor expressar Ah, não Foi embora Mas ele viu sim É bom tirar Não precisa se unir Não precisa se unir Só não dá mole Assim que ele passar a visão no rádio Todo mundo se desloca pro porto Chega no baú Não fica moscando Que tá no horário de roubo, viu? Ah, a gente vai ter que parar No posto do Vanilla Pra abastecer Pra não ser um abraço Não, não precisa se unir Eles vão Vem parar aí Pra fazer a contenção Se puder chegar mais gente aqui Lá Fica até sem arma Nossa Mano Não tem uma bandagem aqui Pelo menos não Tô tão fofo Tô matando Ah, vou partir Vou dar uma lock aí Quem quiser vir Aqui tá safe Vai mandar salve nunca E agora eu sou obrigada É bom Ô, BK Vai ser nesse porto da esquerda? Não Não sei onde vai chegar o barco Mas aqui onde a gente tá Tá safe Mano Tá tendo uma tropa Na ponte verde Uma tropa Uma tropa Muita gente armada Parada ali Vem pra localização Vem pra localização Que eu tô posicionando Chega Como é que é o nome do cara? Ô, Gigi, você tá bem? Não vou conseguir decorar o nome desse cara não Onde você tá, BK? Aqui no grupo Lock tá no grupo, rapaziada Vamos prestar atenção Chama ele de passar Exatamente Tá dentro É lá dentro Aqui, ó Vim pra esse lado aqui agora Ô, Patino Tem informação se esses caras que estão na ponte É... É... Relacionado ao que vai acontecer? Ô... Vê cá, acho que os que estão na ponte Eles estão fazendo A ponte mesmo ali Tá ligado? Acho que eles vão procurar tiro com a polícia ali É Niterói É Niterói O que é Niterói? É... Tipo a ação? Niterói é aquela ponte que tem o botão verde ali O arco grandão, tá ligado? Tá, mas o que que é isso? É uma ação? Não, não é uma ação, mano É uma referência Porque no Rio de Janeiro tem uma ponte Que é a ponte Rio-Niterói É uma travessa É ali, ó Naquela nossa esquerda ali, Azul, tá ligado? Não, eu tô vendo, eu tô vendo Mas... Os caras vão trocar a tira em cima da ponte, hein? Aqui, ó Não, eles tão falando que tem cara ali, entendeu? É assim, BK Ah... É meio que um bait pra PM, tá ligado? Os PM não conseguem só dropar e vir andando É muito aberto lá na ponte, tá ligado? Ah... Mas é uma ação isso ou os caras só fizeram um bait? Não, os caras podem ser que tá baitão lá na ponte, tá ligado? Ah... Dá pra baitar PM e passar E os PM tudo morrer, tá ligado? Pode crer, pode crer Bota a máscara, John Sabe qual é o pior? Os caras começaram a trocar a tira ali e sobrar pra gente Isso aqui já tava, gente, aqui na direita? Os DR1 aí, ó Bota a máscara Jeta, quem tiver sem máscara aí, bota a máscara O que que tava, o que que tava, Fabi? Olha aqui na direita, os pontos do sozinhos aqui que tava aqui no radioapé Mas você não tá na loja onde ele está Tô sim, eu tô aqui na direitinha, ó Confere a última localização, Fabi Que? Segue eu aqui, Fabi Alguém é Fabiano, mano É o Fabinho, eu tô na loja Sim, isso eu sempre teve, isso eu sempre teve Cadê teu carro? Tá, vamo lá, pessoal, cês tão nos putas? Correto Positivo Tá, é, tive informação que o navio acabou de chegar e os carros já foram desembarcados Senão vocês vão ter que ser muito rápido, tá? Eu vou passar a localização aí no... pelo telefone aí Fechou? Só uma dúvida, onde vão se encontrar os caras que a gente vai ter que efetuar negociações Vão tá com o carro? Sim, sim, eles normalmente ficam junto com os carros, protegendo os carros, tá ligado? Até a escolta chegar Correto Só o três, né, que cê falou? Já vamo, então, adianta Sim, positivo, são três Já pode ir lá, já pode ir lá A melhor forma disso acontecer é rendendo os caras ou tentando subornar eles? Porque dá pra render também, que a maioria aqui tá armada Então, aí vocês vão ter troca de tiro, porque os caras ficam armados, tá ligado? Aí a polícia vai chegar, eu acho que não seria uma boa não Tenta, tenta, tenta desenrolar, eu acho que é a melhor forma Correto Ele não mandou a log de onde estão os carros, eu acho Ele falou que ia mandar, viu? Pra turno Mas geralmente desembarro que eu é aqui na esquerda, eu vou na direita Mas vai dropar com arma Deixa o carro, deixa a mão pra cima, tá ligado? O foda é que nós vai dropar armado aqui Não é melhor só chegar você lá, ficar pra negociar com eles? Tem alguém que não tá armado Eu, eu, eu consigo descer Eu desci arma também, mano Vai lá, gente, vai lá, vai lá, quem não estiver armado Tô não, tô só Então, a gente queria conversar com você aí, entende? Você tem um minutinho da sua atenção? Depende de quanto Será que começa rápido? Passar a visão, mano, nós não tem muito tempo, entendeu? Quanto vocês estão querendo pra liberar esses carros aí? Todos eles? Todos Ele vai tirar daqui, ninguém vai ver nada É só pegar o bagulho, vazar, entendeu? O dinheiro tá na conta, sem estresse Tudo certo, tudo não marcado Tem uma boquinha aí pra alimentar Família, tu sabe como é, né, mano? Tem, né, tô ligado Preço Tá sem dinheiro, né? Você tem quanto aí pra me oferecer? Quanto você precisa, mano? Tem cem mil pra oferecer, sabe como é? Tem três aí comigo Correto Dá pra fechar uns 85 não Pra ficar tranquilo 90 que é nem meu nem seu 90 Pode ser Demorou Mas negócio é como? Dinheiro na mão? Ainda tem muito tempo, tá ligado? Você tá com dinheiro na mão aí? Não, só na conta Posso pedir uma conta da barra, mas aí Pera aí Pera aí Pô Acreditar na minha história Vocês tem algema aí? Vocês tem alguma coisa? Depende Pô Que nem é só pra acreditar na minha história Sabe como é, né? Dá um socão aqui só pra Claro Aquele desolhão roxo Com a sua licença aí Ah não, só pra Mas tem que ser forte Caramba Mano, eu acho que isso aqui também deveria tomar Tá ligado? É, aquele dali também Todo mundo aí Pode cada um aí Pode, claro Pode, claro Só pegar os carros aí, mano Pega cada um aí, pô Pega o Supra aí Pô de Supra Sai fora, Flash Pô, cara Isso é muito papo, hein, mano Pega o Supra Pega o Supra É pra ir pra onde? Só vazar Tenta levar todos os carros aí, mano Mano, volta aqui Pra tu não tem gás? Pra tu não tem gás, Raul Pra tu não tem gás, Raul Não, tem não Pega, pega o Supra Pega o Supra Pega o Supra Tem que ser rápido, rapaziada Já vaza Pode sair Só sair Quem quebrou aqui o Supra? Ah, mano Ah, mano Quebraram o Supra aqui Eu tenho que chamar a mãe aqui, mano Quebraram o Supra? Mas precisa tocar Não, não pode ficar Não pode ficar Vaza Vaza, vaza, Fabinho Só vaza 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 Meu Deus do céu Não, só vamo sair daqui ainda no momento Tá no rádio aí, ô? Tô esquecendo o nome desse cara, velho Não tinha que lançar lá na concessionária lá durante 5 minutos, mano? Não sei, Gugu É, ele falou que tinha que ir lá, né? 5 minutos, tinha que ser rápido, e pá Vamos subir pra paleto Tendo a certeza do que tem que fazer Só vaza com esses carros daqui de perto Acho melhor E pá, rapaziada que tá com os carros aí, mano Os carros aí é frágil, tá ligado? Cuidado Tentei ir devagar e não bater em nada, não Tinha 10 carros, agora é novo Vou fazer o que, galera? Acontece, mano O carro quebrou, eu tenho que deixar pra trás Eu tenho o que fazer Não tinha tempo Chegar lá, vai com os caras focam Vou saber se os 50 caras que tem em cima da ponte Ô, alguém consegue dar a contenção aqui Que o cachorro pegou a Manu e eu tô sozinha Aonde? Aonde, Dillert? Não dá logo Eu volto aí, eu volto aí Você vai voltar assim, cara? Pois é, pois é Eu também tô voltando pra ajudar Um KM pouco aqui, ó Pois é, não Pessoal, preciso que vocês se escondam Urgente, o pessoal das contas tá atrás de vocês Tem um helicóptero seguindo vocês aí Eu vou... Vou ver cá Então se despeça aí, rapaziada Vai cada um pra um lado Vai cada um pra um lado Se despeça Você não acha que seria bom a gente ir pro túnel, então? Eles vão acabar fechando a paleta aqui no carro Quebrou bem o carro, sabia? Esses caras aqui? Eu acho que eles iam dar voz Vem aqui, vem aqui, sai daí, sai daí Eu acho que eu te conheço Tem um cara com... É vocês, né? Sou eu, senhor Os caras ali em preto, senhor Não, R1 Sim, senhor Tá quebrando, sim Segue aqui, me segue Onde eles estão, gente? Eu tô aqui, velho Eu vou atualizar a... 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 Peraí O que aconteceu com o meículo, Leite? Quebrou? Tá quebrou Ainda não, mas... Ainda tá queb... Tá quase quebrando aqui, velho É que ele já tava pra quebrar, John Vou chamar o Meg aqui, relaxa Só de dizer o meu carro A gente saiu, John Porque... Tinha uns caras querendo dar voz Tá tranquilo Susto, John Voltei R1 Vem comigo aqui Volta aqui Eu vou pegar, vou pegar Eu tô na onde você tentou entrar, BK Dá logo aqui rapidão aí, ô Ih, caramba É tu, Ian Tô aqui? Eu, eu Olha o carro Vem aqui, mano Do nada Cadê? Azulzinho ali Olha lá Tá aberto com a bomba ali? Não sei O que você fez? Mas aqui ninguém rouba, não? Será? Não, mas vai ficar arrumando, tá ligado? Só pra não ficar dentro do carro Eu acho que chamou mais atenção Caraca, o que é isso? Olha isso Estranho de ver Tá tudo certo por aí na frente, 0-1? É o que, Flabinho? Tá tudo certo aí na frente? Não entendi, Flabinho Nossa, você quase estudiou a gente Tá tudo certo aí pela frente? Não, tá tudo tranquilo Vamos só manter aqui, tá ligado? Ou é que era boinha pra botar o carro um bocadinho ali dentro? Quer lançar? Quer que eu pegue lá? Será que tá bom? Eu acho que ele é bom Foda alguém vir aqui buscar esse carro É, deixa lá É Só foi chamado Fica com a cara na mão É, então Minha moto quebrou aqui na frente Sabendo que você tá muito matador, viu? Depois nós vai conversar pra saber o que tá acontecendo Fechou Mais conversa Não, não É que agora a moto tá sem som Precisa descer não, Pedro Eu já desci Clorio era o que? Mecânico lá na frente? Nem vi, né Botou foi, eu só vi um carro Mas acho que era preto Spark era até o jet Fazer uma pergunta Tem alguém aí que ainda não montou o carro, mano? Tá todo mundo suave então Com o carro mocado, né? O meu também Não, não vou ficar muito longe não Você vai sair Pô, galera Vocês querem me ensinar a jogar 5M? Troca, pelo amor de Deus Eu não posso conseguir nada comigo Eu tô sem carro Ah, me explica aí o que aconteceu aí que você tá lembrado aí da última operação Vamos entender No Vanilla? Ah, no Vanilla, exato Mano, o bagulho foi o seguinte Um cara tá jogando comigo de tarde, tá ligado? Ah Consegue subir, não? Vai ficar matando Não, tá só Passar visão Aí ontem Aí ontem tinha um cara furgando também, tá ligado? Lá no Dos coroinha também Aí eu peguei e matei ele ontem Aí de tarde Você vai sentar aqui Aí de tarde ele veio furgar comigo de novo Aí ele tava conversando com a minha menina quando eu cheguei, tá ligado? Eu falei assim Ah, o namorado dela chegou Porque ele tava perguntando cadê eu, tá ligado? Aí eu cheguei Aí ele falou assim Olha o coroinha aí Eu peguei e quebrei ele, tá ligado, mano? Aí eu não quis quebrar os outros Eu não quis quebrar os outros Aí eu não me lembro de mais nada Ah, mano Isso aqui não pode Tá Aí os ônibus passando aqui Olhando de ladinho Mas, pô, mano Eu não falo nenhum carro Não é possível que alguém vai chegar e vai olhar Esse T-20 eu acho que é roubado, hein? É foda que T-20 e os rios não tem quase nem uma na cidade Tá todo mundo separado, Flash Ninguém tá junto, os aliados O bagulho é que se tu pegou um carro diferente É pra esconder Lascou, deita, deita Ah, não, hein O que esse bicho tá fazendo, mano? Acho que ele vai... Acho que ele vai... Ah, né? Ele não vai meter esse louco, né? Vai O outro parou também Caraca Ai, caleta Isso aqui é o que, mano? Isso aqui é uma loja de apartamento, é? Eu acho que é aqui onde pega o ônibus, parça É, por isso que eu te falei que você não tinha treinado Nossa Ué, qual que vai ser a parada? Vocês viram o aviso aí, né, mano? Que a rapaziada vai atrás de nós aí E aí, vai negociar com os caras? Se os caras viram mais ou vai quebrar? O mano passou a visão do seguinte Mano tem uns carros em segurança até a poeira abaixar Demorou... Renan, você vai ter que tirar esse carro daqui, parça Não vai rolar O meu quebrou, mas eu não vou chamar a meca Mataram... Ah, mataram quem? Mataram quem, senhor? Cinco carros, mataram quem? Ah, meu que, senhor? Não foi atropelado Provavelmente atropelaram, mataram o John Não dá a melhor forma Não, isso, senhor Não, não, a moto dele quebrou Não, não, a moto dele quebrou Não, os caras vão vir aqui Espera esses caras saírem pelo menos, velho Porque eles, sei lá É nosso? Pô, mais um, velho Caraca, mais um agora Lá escorrem Ô, Bambi, você aqui, Bambi Você aqui, Bambi Mano Vou pegar o boné Vou tirar o... Mano, a pessoa menina vai ir pra tirar Pô, Anny Bora pegar o trilho aqui pra ficar lento Cara, vai pegar a mosca, quer ver? Pegou o arreca do trilho? Peguei, peguei Pode dar alguma coisa São os T-20, velho É difícil de ver, tá ligado? Acho que o Osiris tá ali Tentar mais um pouco lá, né? Acho que melhorou bastante aí pra enxergar, né? Tá bom Rapaziada, se nós tirar agora Eu acho que é muito arriscado Porque, pô, T-20 é um carro muito incomum Tá ligado? Espera esses caras saírem daqui, mano Assim que não tiver mais com multa aqui na frente Nós pegamos o carro e vazamos Aí é foda O ônibus vem e deixa a carriata Deixa a carriata dropada Esses caras vão sair na bala pra pegar o carro Quer ver? Ó Ó a graça, ó O Jateni a gente tá levando no hospital Ele se autopelou sem querer Porque eu acho que ele tava no meio da rua Mano Eu nem sei se o carro ainda tá ligando Ahá Ahá, ok Desce, cala a boca e vaza Senão eu vou te matar aqui agora Vai, os dois Pega o ônibus e vaza Vai, 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 vai Vai, Tio Vai, Tio Vai, mina Vai, mina Vai, paisão Vai, paisão Vai, menor Tu tá surdo Foi, caralho Vaza, irmão Tu tá surdo Mano, vou ter que meter um tiro na tua mão Na tua boca ou no teu pé Seu comédia Olha aí, tô gravando Vai, meu ovo na sua boca Seu ramela Mete o pé, mina Mete o pé Mete o pé Mete o pé, mina Mete o pé, mina Tá gravando em minha bola Ou se eu chutar o ovo Tá suave, tá suave Tá suave Vai ter que pegar o T20 Vocês acreditam que eu fui dar voz pro cara O cara falou pra mim Eu tô gravando Ai, caramba Pronto Você falou que você tá mais? É, eu tô Você falava que eu também Que é um motovrog É, moleque É um daily vlog Mandava um salto Ai, você tá mentira Pergunta se eu ia cair Mas tá com o T20 Vai tentar mó cair ele em outro lugar Eu não sabia onde era o ônibus, mano A gente botou bem na parada do ônibus Começou a chegar tanta gente aqui, parça Para, velho Se quiser, se quiser brotar aqui onde eu tô Manda o seu lock, Double G Manda o seu lock Onde eu tô também tá safe É, na madeira A gente vai pegar na fonte embaixo A gente vai subir sim pro médico pegar Puxa Puxa Cês não Ô, 0, 1, cê Ai meu Deus, no galão de combustível Ou deixa a minha mão Segue 2 aí É o que esse? Segue a mesma roupa aí ou quer drogar? Pode influenciar Não tem Cês querem botar... Sireia é melhor, tá ligado? Pode ser outra cor, né? Sim Um payfaz inventar da gente Tô vendo A camisa é 9 A camisa é 9 lá, cê não quer colocar não? Calma aí, calma aí Mano, eu tô amassadinho pro continuar a praia O maluco chupeta, mano Meu Deus, menos um T20, viu? Não, não Tá só Ele queria botar o carro, sim? Pode vir, tá? Adiantei Calma aí, Fabinho Cê foi reto ou virou na ponte? Eu entrei aqui, ó Na... Tá, fiz ó Esqueço o nome disso, velho Eu ia falar Gerasol, não O nome disso Tá, tem tudo certo aí, com o João Lech? Aham, doutora, já tá tirando de truca Ué, o Gugu mandou a localização daqui Ué O cara vier tentar roubar carro, dá pra matar, né? O Gugu mandou a Loki O licenciador não foi na polícia, né? E... Ah, meu Deus Peraí Mano Deixa eu te dar um Ah, é mais pra frente Bora Bora Caraca Achei que era pra se esconder, não pra... Não sei se é vocês vindo aqui E pra selva amazônica Sim, aí eu... Caraca, Gugu Achei que era pra se esconder, não E pra selva amazônica, ó Qual blusa, cê falou 5 392 Camisa do 9 lá, tá ligado? Bagulho da China Pode ser Pode ser Eu acho que é pra cada um ficar caçula, viu? De acordo com os seguranças, alguns dos modelos do Basso R-84, Sub e ao GRS, sim Entre outros Seguradora paga R$520 cada carro recuperado Eita Ué, e os Osiris e o T-20 não valem nada, né? Nossa, que mais vale Vixe, bagulho doido Tô indo ganhar pelo menos uns 50 milhões, hein? Só nesse É 9 mesmo ou 5K? Oi? Só 392, 0, 1 392, já Mas é Por baixo da ponte 392 É por lá, mano, mas é muito longe Aí, rapaziada, bota a camisa 392 aí Ô, BK Ô, cê não acha que aqui não é muito aberto, não, mano? Cê não quer ir pra um lugar que é mais nosso, não? Não, pode ser, mano Mano, lá na cidade tem aquele subterrâneo, velho Que só quem entra aqui, que a gente mata Pode voltar para a cidade com esses carros, agora Só se a gente voltar Subterrâneo 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 lá no porto Aquele, não, do pier, tá ligado? Subterrâneo Subterrâneo Embaixo do Estacionamento cinza, subterrâneo, imagina O subterrâneo ali perto do pier, o cinza É, foda que é manjado, né? É, manjado Sabe um lugar que você falou agora que seria maneira, mano? Embaixo, luz pela do pier, velho Porque se os caras tiverem de helicóptero ali, não vê, tá ligado? Ali é mocão, rapaz Mas... É, então Pode ser também O problema é voltar para a cidade Que esses carros monjados já passou todo o modelo Não, não faço um dos dois, não Tem vinte e nem os íris Não? Ah, então eu não sei Vocês que sabem, mano É que eu achei que é muito aberto Se nós lançar desse carro na praça, tio Como assim? Porque, ó Pensa comigo Se nós ficar escondido aqui Os caras vão saber que é escondido E que os carros é esse Se nós chegar na praça, mano É o local menos improvável para um carro estar, tá ligado? Nós chegamos Mas deixar parado? Fica tirando onda, fica parado na praça e boa Ah, mas os caras vai... Dá para deixar um no mala Dá para deixar no mala Tu conhece, BK Acho melhor não, mano Tu conhece como que é as coisas, mano É Assim, T20 tem Tá ligado? Qual que é a sua jaqueta? 392 Ah, nunca vi um T20 não, BK Nem os íris Não é Também não Quem que tá no Niobe? Quem que tá no Niobe? É nosso? Vou matar, mano O Niobe é roubado também Calma, calma O que que aconteceu? Tem, matei Tá vendo o Niobe? Matei um O cara da coroinha Apareceu aqui do nada Ou O Niobe é roubado, viu? O BK Mas ele veio direto no carro para roubar o carro É, mas agora também tá afetado lá Ele veio para roubar o carro Foi, já matei Foi, já matei Mas o estado silenciador É Deixar dentro do Niobe Mais alguém para cá também, mano É, então É, quem para lá? Quem para lá? Quem para lá? Vai, não para lá Vai, não para lá Vai, não para lá Vai, não para lá É, então Mas aí Olha isso É, você tem quatro É melhor você sair daí, mano Não quer sair daí, não? É, eu vou ficar Ele deve estar marcando o Porsche, mano Será que ele está marcando? Quer que eu vou lá, ou não? Eu vou tomar Pior que é foda aí, né, mano? É, eu vou ficar preso lá, BK Tá ligado? Vocês querem de novo lá, mano? E munição a gente não vai ter, mano BK, faz o seguinte Não é melhor deixar os carros escondidos e ir com os nossos carros? Ô moto, deixa eu... Era bom, mano Sabe qual era o certo? Era nós mocar todos os carros No trem, mano Naquele subterrâneo de um trem, tá ligado? Exatamente é vocês Lá é roubado, hein, mano Verdade? Lá é roubado 5K, vem a roubada, não É aquela mochila azul, vermelha Aquele trilho Então, aquele trilho que sobe num túnel lá pra frente Perto das pontes Aquele túnel é louco também Túnel perto do China Que sobe, aonde, vovô? Sim, sou eu Perto daquele farm que nós pega Que é no trilho Tô ligado, tô ligado Perto do China Seguindo reto ali tem um túnel Tem um túnel ali também É um lugar que ninguém nunca foi, velho, eu acho É Eu não sei como é que eu andei Dá pra subir nesse trem, ó Lá só dá pra subir de moto, eu acho No trem ainda não Dá pra subir de carro Será que esse trilho... Não, acho que esse trilho segue até lá Vê com a moto, mano Se vocês quiserem lá ver Eu vou mandar os 5K aqui Vai nós 3 Vai nós 3 na moto Dá uma olhada aqui, Niobe Que daí eu vou pegar e vou Vou ralar daqui, tá ligado? Com o carro que tá arrumado E o estragado eu deixo Porque tá estragado mesmo Mantém, não sai ainda não Suave? Fechou Tem dois carros aí no Niobe, então? Pois, um estragado e um não Qual é o que tá estragado? É o... Aquele... Deconce lá, esqueci o nome T20? T20 e outra é uma BMW Que não tá BMW? BMW? Ué, a BMW é que eu levei É, a BMW é verde Transporte? É, a BMW é verde Verde? É branco ou não é a BMW? Verde, verde Verde Oxi Ué, senta M3? É, acho que eu sou o nome do canal Não sei É uma dama, é uma dama da hora Ai, amei então Ai, eu só tô vendo nós tomando tudo lá de cima Cuidado que tem gente aqui fora Porque a resminha... É louco, cara Não tem como os caras virem aqui Desconfianos de algum lugar não Os caras virem aqui Os caras virem reto aqui, ó É, se os caras virem de cima é foda, mano Papo Red Para, é muito longe Olha isso, é muito longe É muito longe E nem por ali também, ó Pela direita Geralmente quem vem pra cá vai ir lá Pra onde nós vier, véi Não tem como Agora, né? Como é que os caras nem sobem aí? Nem sobem aqui, véi Vou pegar o carro e vou ralar daqui Porque dá medo da polícia vinha Tá, mas calma, calma, calma Você tem certeza Você tem certeza de que não tem ninguém fora? Não tem, né? Então deixar a gente... Raul, viu? Como tá, Raul? Não, a gente entrou aqui de boa, véi Sim, eles tão aqui na frente Vocês passaram pela P1 aí do Niobs, é suave? Sim Mano, então tenta fazer a boa do mecânico É o tempo que a gente chega aí pra dar mais contenção pra vocês Vou chamar o Mec Suave Não, o Lancer aí Era deles, não era? Dos caras lá? É, saiu um Lancer, não era nosso Qual era o carro dos caras? Algum de vocês, sabe? Esse aqui é de uma... Caraca, confundiu uma BMW É, é, é... É, é... É, é... É, é... Entrou ali dentro? Meu Deus Então o carro tá aqui, tá ligado? Ô, B, cara Eles acabaram de sair, então Será? Nós trombou um Lancer, mano Foi um R-34 preto Ó, ó, o carro que você fez por fora Que isso? Exi Foi mal, cara Ó, equipe de pai Meu Deus Esse cara, velho Pega esse ovo aqui Isso é uma BMW, é? É É Uma BMW, né, rapaziada? Uma BMW, que... Nossa, cara é muito caro, hein? É que eu tava nervoso C4, que que esse cara Ele veio... Mano, esse cara nem o vovô, não Ele veio com aquele carro ali Ele veio com aquele carro, né? Ele veio com aquele carro, né? Ele fez assim Ele entrou Ah, o que faz Ele vem correndo por ver Ó, o P-Fizer, que tava atrás de nós Peraí Eu fiquei... Eu fiquei... Não, mas ela atirou... Ô, será que não tem ninguém aqui no porta-marro, não? Não sei, mano Ó, desce Tô te vendo aí, desce Tem alguém aí? Chama-la? Não sei, mano Alguém tem lock, galera? Eu vou passar lock nesse carro Tá aberto Tá aberto? Então tá clonado Porque não tem porta Caraca, o maluco foi abusadão mesmo, tropa Só saiu, desceu e ia subindo Ó, fica vendo, Gigi Aprende como se faz Desce, desce Tô te vendo É aqui na frente, porta-mala É na frente Deixa eu ver aqui Tá vendo? Ó, não existe porta-mala, viu? Não existe porta-mala, viu? Não existe porta-mala, viu? É espaço aí Espaço 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 Não tem porta-mala É espaço? Sem colocar a palavra direito Eslovenha, Eslovenha, Eslovenha Eslováquia, cara Eslováquia, cara Pô, tu vai na escola mais cara do mundo aí Você não sabe falar, velho? É um subo, né? Tá, pra ficar mais o quê? Não entendi, hein? Vou ficar mais atento pra vocês ou não Perfeito, perfeito Helicóptero, mano É a polícia? Não sei Provavelmente É, mas é engraçado Cara, é perigoso esse greve Porque assim, o Fabinho ele tá nessa reta Eu acho que o greve vai na reta do Fabinho, tá? Tenho quase certeza Fabinho, se você escuta a greve me avisa, mano Tá bom, tá bom Nada até então? Caramba, eu tenho certeza que o greve vai passar lá no Fabinho, tá? Ah, eu avisei Tu avisou o que, cara? Eu avisei que lá não era um bom lugar, cara Caraca, você é uma lenda, Ian Você é uma lenda Não vai que aguentar não, era não trazer um particular Fabinho Não escutou nada? Por enquanto nada É que ele pode estar, tipo, muito alto e tá te vendo, tá ligado? C4, você chamou o Mac aqui dentro? Sim, ele tá vindo já Tá Então eu Vou fazer o seguinte, então Eu e o Gugu tá voltando lá no Fabinho, tá? Irrinha, porque É, né? Vamos, vamos, Irrinha Eu também, né? Eu vou ficar aqui no... Alguém vai ficar parado Volta com o Gugu, volta com o Gugu, seu coca Imaginei, mano Era o sentido que o Greg tava indo, era o sentido do Fabinho Ah, você imaginou, né? Não, eu imaginei depois que o Greg... Acho que ele deve estar só pegando atitude, mano O que é, seu coca? O que é, seu coca? Você vai indo pelo bom Você quer que eu voe... Você quer que eu voe pelo bom? O Greg voltou, o Greg voltou Cara, não sei, cara Faz você achar melhor, mano O Greg tá com a minha visão aí dos carros, gente Um minuto, tamo chegando Segura Não atira, não faz nada, tá? Fazer nada Andando só Tô desesperado, criança Criança tá em choque Eu imaginei, mano Depois que eu vi o Greg indo no sentido Eu falei, mano Esse Greg vai indo na reta do Fabinho Eu tenho certeza Não, mano Tô vendo ele não, viu? Ele deve estar bem alto, hein Mano, não vai ter onde a gente esconder, velho Vai ter que jogar lá na praça esse carro Não, agora tá manjado o carro O problema é a polícia morar na praça Ele não tem o que fazer Ó, tá vendo? Vai bem, Carlos, que ele vai chegar doido aqui, né, mano? Vai Você tá vindo pra cá, BK? Eu tô indo aqui Chegando agora Não tô ouvindo nem ouvindo Eu ouvi ele ali pra trás Tá bom de peão, né, Renan? Sim Quer alcançar os íris? Vai nos íris Pega a moto, Fabinho Acho que é um lugar bem óbvio Sai daí E segue reto Não, a gente não sobe aqui, mano Vai nos íris em carro de volta Agora é melhor voltar Não, tem como sair por cima sim Ah, mas é um bagulho de trilha, mano É, bem óbvio Olha, só volta Tá seguindo a trilha aí A gente tá voltando Cuidado pra não bater de frente aqui Já pegou os dois, né? Já Nossa, só muito lindo isso aqui Vou adiantar aqui pra dar o cover pra vocês, né? Vai levar pra onde, PK? Vamos puxar pra um turno, meu irmão Mais seguro Rapaziada, é o seguinte Era suave, gente Era suave, viu, PK? Eu e o Bayer tamo com muito bota no palito, mano Aonde? Dropado? Ixi Ó, aonde eu e o Gordinho tamo aqui também é topo Pra aí em cima de nós, ô... Em cima de nós não É pra em cima de mim Aí, ó É da polícia, mano, pra aí Cadê o Renan? Eles só querem vocês Eu acho que não vou por aí, não, viu, mano? Eles só querem você, PK É, Niobe, vai Puxa pra lá aqui pro Bayer do Batal Uhum Deve tá com o Renan-seado, então, né? Pra você ver Ô, Bayer, manda falar aqui, Bayer Será que a gente chama a Mac dentro do Niobe O QTH pra eles verem dentro do Niobe? Sim, sim Mandei o Niobe Ô, será que não é bom abandonar esse carro aqui, então, mano? Abandona esse carro e a gente dá fuga de moto Porque por enquanto só tem um Gred Depois vai ficar difícil, tá ligado? Exato, e a gente... É, verdade E o? Quanto que a gente já tem? Sim, mano O que que tu acha, Bayer? Tem um amigo Tipo assim Eu abandonar esse carro Enquanto só tem um Gred Porque se eles chamarem a QR, mano Pra dar fuga de T20 vai ser foda E a chance de rodar é maior, tá ligado? E a gente dá fuga de moto, entendeu? Que é mais suave E a gente tem que entregar 5? Então esse é o problema Acho que os 5 Os 5 eu acho que já tá de boa, tá ligado? Ó, Fabinho Eu não sei se é 5 Você não consegue mocar ele, não? Eu vou tentar Fabinho, ó, se eu ver uma VTR Você vai dropar E eu assumo o P1 e a gente vaza Demorou? Tá, tá Drop adiantado Atrás de tudo Lá atrás O Gredo é o que traz O Gredo é o que traz O Gredo é o que traz Que afora? Veja, então Mano, não é uma boa ideia Entendi nada do Gredo Eu acho que vocês estão indo pra cidade Eu tenho carro aqui atrás de nós Os caras já estão na ativa Pra pegar esses caras aí, ó Tem moto, ó Tem moto voltando pra nós Desviver o BK, tá ligado? Eu tô escurrando aqui na praia, véi Parem onde me dá E fica, tá ligado? Ficar rodando Com os caras é pior, né? Ah, a gente vai tentar fazer isso aí É que a polícia tava lá Na loka que nós tava E teve que sair de lá Emelio, os caras brotam emelio Nós tava no morro do Niobe, Emelio Depois do morro, parça É que os caras tem que ficar na Niobe agora Eles sentem o cheiro, né? É o GPS do BK ainda Ah, mas eu dei algum dia, né, mano Tem rastreador, sei lá, né? Vou remover aqui, se quiser Rebrei tudo No remover vermelho Ô, VK, eu tô com 38% de... De... Vou subir no aqui, tá? Vou revisar Aí, no UAU na praia VK, na descida e fora Bem... Tá na direita Meu Deus... Ixi... Tá na loka? 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 Tá ligado a madeireira, Rian? Nós tá no... Nós tá no fundo da madeireira, mano Aqui pra cima aqui, tá ligado? Eu tô aqui dentro do túnel Então, nós tá vendo o túnel, mano Nós tá no fundo da madeireira, não? Não, tá no fundo da madeireira Tá ligado a reta do galinheta, mano? Se vinha ali pra trás, é reta do galinheta? É só bem reto, mano É só no túnel aqui, depois do galinheta Eu não, eu tô aqui, mano Caraca, nunca nem vi nesse túnel da madeireira Ah, como assim? Ah, é só não andar pelo meio, qualquer coisa Aqui, mano, aqui é safezada, velho Então, é aqui, tá ligado? Se liga, eu vou mandar uma loka pra todo mundo se reunir Pode ser, rapaziada? Beleza O Mac não veio ainda não, mano Acho que eu vou ter que ali... Ô, Raul, você tá aí? Ô, sobrejão aí O mecânico tá chegando aí, ô Jason Fechou Ô, alguém tem... Vocês que foram com o carro tem corda, mano? Não tem nem Tá, sabe, então Eu só ia falar pra jogar esse cara na água aqui Porque ele agora não foi Ó, ele me falou que a polícia Sabe todos os carros envolvidos E... Que é bom ter cuidado Eu perguntei quando que... Tá ligado? Vai tá safe pra entregar Porque ficar fugindo eternamente é foda O cara coloca no túnel da cachorra O cara tá com uma cara de chapada É só o lock aí, Fabinho É onde que tá o... O Benk? Aham Minha última lock foi onde tá o Benk Mano Tô meio... Tá ligado Pô, uma cara de chapada é foda, mano É quem é esse jetta? Não sei se é uma jetta preta Eu odeio Mas antes O Gugu já enxaca Isso, eu já... Acho que esse pôr no QG dá bom Então, pensei em pôr no QG, velho Aí eu falei pôr no QG Cara, por mim Tacava esses carros na praça Parece boa, tá ligado? Só que agora já não ia dar tão certo Entendeu? A ideia do... Da praça Porque os caras sabem o carro A polícia, no caso Tá ligado? Liga o diâmetro O quê? Nossa, tem como subir pra ali Tem como subir pra ali É interessante É interessante O poder cê vai demorar Os carros aqui no Niobe Tá arrumado já Será que eu levo em outro lugar? Eu fico só É bom, é bom subir aqui, eu acho É, tá arrumado? Cara, acho que pode ficar a maior casa aí Tá suave? Fechou Cara, que da hora, mano Ô, BK Tu que tá com a K Cê não quer ficar, sei lá, no maior? Então, vou subir aqui Eu levo, vou ficar no segundo aqui Mano, que da hora, né Última lock aí do Fabinho Vou ficar aqui no segundo, BK Tá Dá pra subir no prédio? Foda, viu? Sabia que tava pra subir nesse prédio não, mano Que maneiro Ó, imagina Fazer uma ação e puxar pra cá, galera Todo mundo sobe em cima do prédio E troca tiro em cima do prédio Nossa, é muito louco, hein, tropa? Que que cês acham, mano? Tipo assim, a gente trocaria na teoria com... Peraí, que tá ali, ó Caraca, mano Que chavinho, parça Dá um binóculos Quando eu preciso Zap? Por que zap, Ju? Raul, cê tá com o Fredinho, né Tô Aí, DK, Fabio, C4, toma cuidado Que os corinhãs faz irritável Descer fora, né Cara, é que tá só, gente Então faz essa grevinha Eu vou colocar sem tempo Tá tendo, literalmente Uma blitz da polícia Na ponte que sai do porto, tá Muito carro de polícia É, que eles tão fazendo Eles tão fazendo Como que é o nome? Por isso Por isso que eles não devem ter vindo aqui, mano Porque eles tão fazendo Niterói lá, entendeu? Eu acho que era Será que não era bom sair daqui, vem, cara? Porque a polícia Acho que se terminar lá Eles vão vir aqui Do porto ou do Nióbio? Do... Do Niterói lá Que nós estamos no... Sim, mas cê quer sair da onde, C4? Do Nióbio Então, do Nióbio Porque se acabar lá Eles vão vir aqui Porque eu acho que deu o QTH Se ele lá se dar Cara, pode vir Se você quiser vir pra onde a gente tá A gente tá nas docas do porto Será que é suave, mas é aí? Tá safe por enquanto C4, se quiser vir, mano Mas vai, porque é melhor Nesse que eu tudo junto, mano Dá medo de nós tomar Caraca, esse prédio é muito foda, velho Hoje eu descobri dois lugares muito loucos, mano Descobri esse prédio E o túnel Que eu não entendi E o túnel que eu não entendi Qual era a brisa dele Mas só Aqui dá pra descer também Mas sim, gente É bom mudar a jaqueta de novo, viu? Pega o outro aí No saco de roupa de vocês aí, mano Você me empresta um saco de roupa seu Ou assim, o cara Sobrar uma roupa? É na lock do BK, viu? Fred Como que vai Pode ser qualquer coisa? Ou como é? Ah, 396,6 Acho que dá pra usar isso aí Caraca Que Isso aqui é o que, mano? Um blusa do Inter de Milão, parça? Oh, nossa Visão Visão, situação seguinte Você tá com quantos carros aí? Cara, acho que uns Oito, nove Nossa É, se eu perder um carro, então Eu preciso que eu tenha certeza Por quê? É Tá todo mundo atrás dos carros, entendeu? Certo A empresa que faz a segurança, a polícia Enfim Eu tava tentando conversar aqui com um amigo meu lá da concessionária Pra gente fazer um esquema, entendeu? É E ele me falou o seguinte Se a gente conseguir recuperar pelo menos aí a metade Ou seja, os quatro ou cinco carros Tipo, devolver pra eles, tá ligado? Abandonar o carro Pra ele é bom Porque ele vai receber o dinheiro do seguro da metade E tipo, não fica tão na cara que Que tipo, foi armado, tá ligado? A devolução dos carros E pra gente é bom que a gente, mano Porque assim Senão a gente vai ficar com esses caras atrás da gente a noite toda, entendeu? É, então foi isso que eu pensei É bom, mano Bom E a gente vai ganhar na teoria o quê? Quatro? É que eu acho Assim Nove eu tenho certeza que eu tenho nove Vamos fazer o seguinte Mantenha cinco com a gente E o resto você abandona Em qualquer lugar eu ia te mandar lock? Não, não, não Abandono em algum lugar Todos os veículos juntos E me manda lock Que eu vou mandar lock pra eles, entendeu? De quatro no caso Isso, isso, isso Suave, então E eu tô vendo a visão dos outros cinco Pra gente arrumar uma prata neles Correto, correto Eu vou te mandar uma mensagem aí Tá, valeu Só tenta agilizar essa parada aí Suave, sabe, valeu Nossa, quase caiu Tá aí, família Pelo amor de Deus Mano Ai Pô, eu tô descendo aquele prédio Viu, Fabinho Se eu não responder Foi porque eu caí Desmaí aqui embaixo Tô com medo de cair por esse buraquinho Véi Tá ligado Quando você vai cair em algum lugar Que você meio que desliza a bunda aí Bota a mãozinha aí Ele Pupi É, isso Ó, assim tá vendo Olha só Eu tô aqui também Ai, que cunho Sai com cuidado Boa E vocês pensam que ela vai querer o carro ainda não, né? Vamos lá Tá, eu falei com ele agora Quantos carros a gente tem, mano? Ao todo Vocês sabem Me dizer A gente só perdeu um, certo? É pra ter nove Né? Faz as contas aí Mudou, hein Cadê o Osiris? Quem tá com o carro, fala aí, mano Fala onde cada vez Eu tô com o Supra Daninha 3 Fred 4 Boné 5 Aqui já dá 7 O Rian chegou agora aqui 7 Eu e o BK 9 Acho que é isso Aquele aqui quebrou É isso Então é o seguinte, ó A gente vai ter que descartar 4 carros em algum lugar E mandar logo pro maluco, entendeu? Ele conseguiu fazer um acordo Pra gente não ficar a noite toda nesse Cão e rato, tá ligado? Então faz o seguinte Aqui onde a gente tá já tem 2 Traz mais 2 e a gente descarta 4 já Estamos chegando Tem mais 2 chegando aqui agora Certo, olha Os dois é bom, viu? Não era bom pegar os carros mais ruins Pra descartar? É que eu não sei se vai É Não, eu acho que é bom deixar os carros bons aí No descartir que nós usamos depois Os que vai entregar pra ele Entrega os ruins Mas eu acho que só tinha 2 ruins, não era? Era 2 T20 E o que mais? Aqui no norte Tá eu e o Rian com 2 Osiris, tá? Eu tenho 5 ruins A parada é Ele falou que tem que ser muito rápido Até vocês chegarem aqui Será que não é muito caô? Mas ele falou que tem que ser bagulho de tipo 1 Agora, pra agora Aqui já tem 4 Cês querem tentar trazer esse carro pra cá Ou já faz o caô? Quero não fazer o caô, mano Ah, tanto faz, mano A gente já tá com 4 Nossa, nós tá com 4 aqui Faltar um pelo menos É, mas é 4 que ele quer, Google Então tá suave Tá suave Entrega esses 2 bons e 2 ruins, mano Tá tega Vamos aí É... Seguei, hein O T20 T20 Na verdade, já deixa aqui Na verdade, faz o seguinte Ele quer só os carros Deixa os carros aqui dentro E o Mandalore a gente vaza Já vai pros moleque, tá ligado? Só deixar aqui dentro Um do lado do outro aqui, ó Não é bom deixar um em uma moto aqui? Deixar o quê? Um no lado em uma moto aqui Cadê você agora no mal, né? É, não dá, eu acho Dá pra ficar de olho, mano Pelo momento Mano, eu tô achando que se a gente Saúde daqui vai Vai aparecer mágica Vai desaparecer isso daqui É bom esperar um pouco Mano, mandei a Loki Ele que se vira, só bora Vou mandar a Loki a foto, tá ligado? Isso, manda a foto Aí ele tá aqui no rádio Ele fala assim Como é que é? Quando fica longe dos carros Não some não? Não sei, né, gente Oh, pode guardar seus cílios aqui, BK, então? Pode fazer o quê? O que é? O que é? Acabou de passar aqui, Osão Guardar seus cílios aqui? Oh, acabou de passar Um aqui, oito branco aqui, quem que é? Vê quem é esse cara? O aqui, oito branco era nosso Ele vai tá por aqui É, então, exato O carro velho aí, não é? É um carro branco, quem que é aqui? Ele vai tá mais ou menos por lá, eu acho Aqui é você? Aham, o carro velho Cuidado por aqui Pronto Tem um carro que passou aqui, tá ligado, Zé? Provavelmente esse cara vai pegar um carro, né Bora ficar por aqui, então Mas não era aqui, oito branca, mano? Não, passou um carro, o outro era, mano Não era, não Parça, mano Esse cara, então, caiu na água Esse jogou na água, porque... Hum, não sei Tem um lugar que é mocadinho, 0-1 Vai pela esquerda aqui Dá pra mocadinho, então esquerda Só que a gente não deve, tá? Era aqui, era um tá Ele está lá na esquerda É, não tá Estamos com 40 litros de lataria Tá Ele entrou do mar, mano Só entrou Você reporta aí o que você liberou, né? Tá Como é que é o restante dos carros, né? Não pode levar pros caras que queria resgatar, não? Que vale, cada um vale um preço? Ele mandou mensagem aqui, eu já vou ler Tá Ah, não, é esse? É, não, é, não Deixa o buraco, tá? Eu acho Só o nome do cara Preto que tava rodando ali Preto? Use Mano, tem um lugar que tem dois caras dentro, velho Onde? Onde? Aqui, ó Literalmente aqui nas doca, mano Meu Deus Tem dois carros e dois caras dentro Um galpão Que isso daí? Isso aqui é da... Isso aqui é da... Isso aqui é fazer alguma coisa, ou não? Não, é só... Ele tá com a camiseta preta Calma aí, cara Não entrou de boca, não, cara Será que o outro carro preto não tava indo pra ele fazer remap? Que isso, ó É, uma mecânica Já não quer consertar a moto, BK? Se for uma mecânica? Caralho, que arrasto, mano Pô, só dá quietinha Depois a gente vê o que que é isso Acho que tá sonho Aí, o cara saiu e bateu o rádio, BK Sério? O cara bateu o rádio O cara bateu o rádio A carioca tava ali, viu? Carioca? O cara bateu o rádio lá, saindo Bora, bora Tô sonho Aí tava a polícia, BK Tá Nossa senhora Tem que ir pra buscar o rádio no instante do carro E eu e o Tico Onde vocês estão aí, BK? Mano, eu tô aqui na praia Que parabéns Tem que sair, pô Eu e o Rian A gente tá aqui em Paleto Num armazém próximo da antiga toleta de laranja Se reúne vocês todos aí Todos os carros aí que sobraram, tá ligado? Aqui é bem safe Vai na localização do Tico Aí, BK Você pegou ele aí, eu passei Ah, qual foi a ideia do EG? Ah, de ver os carros? Deixa eu ver o que que ele falou É, dar o salve nos malucos da concessionária, tá ligado? Eles não queriam 500 para a recuperação de cada um Peguei a ideia Se o cara souberam, nós proviam o Elon Astrato Que eles conseguiam, você não vai te Vai ficar do carro O carro foi recuperado Porque a gente entregou os carros, tá ligado? O flash Esse carro ia lá para a seguradora Peguei a visão do que ele falou Ele falou que dá para promover um leilão Tá ligado? Com os carros que a gente pegou E sobrou Peguei a ideia? Peguei a visão É, um R34 Dois Osiris Baia, qual que é o carro que vocês têm? Vamos lá, R34 Agora baixa até o EG De entregar um Supra Um Supra? Ah, não, o Supra baixou Tinha dois Supra Quebrou Ah, o outro que quebrou, né? Será que eu tenho que voltar lá e comprar a chamamete? Que eu acho que o Lander está coisado É nosso Mas o carro preto ali é do gordinho É décimo Chegou uns bichos aqui de BF, né? Eu acabei de sair daqui Será que aqueles caras que estavam lá Estavam mocados Não foi o cara que pegou? O patino? Ah... Os caras que estavam mocado Aquele Dentro do bagulho? Mas você disse que Era eles ali dentro? Eu não sei Não, eu também não faço ideia Porque na minha mente Tipo, não tinha fechado ainda Está ali Aham É só ir para lá Bota aqui Caraca, esse galpão aqui é muito maneiro, velho Nossa Pô, esse 34 é o que a gente pegou? Chave, hein, mano Ainda ficou o áudio, né? O áudio é bala 5 Peraí, esse 34 também? É, né? Esse também é? Foi para ti ou bairro? É Não, tem um cinza e tem esse aí Tem uma Coca-Cola aqui também Alguém precisa? Não Ó, vem cá Eu quero 5 Mudou Mudou? Que carro é esse? Ele é o 2.25 Esse é brabo, hein, mano O cara quer fazer um leilão, mano Se for nós que vai promover, é maneiro, tá? Eu consigo até desenrolar um flyerzinho com um menorzada, amiguinho Esse daqui? Hã? Quatro? Nos quatro, eu acho, não é? Maneirinho Ah, mano, nos quatro eu acho que é muita coisa, né, mano É, BK, por que você não deixa um para quem não tem, mano? O 2.25 e o 2.34, mano Faz um evento entre a gente aí, para quem não tem carro ficar com o dele Não, é sério Mano Mas um, você quer ganhar Ó, é, né Mas é o seguinte Não, quem não tem carro não participa, mano Só quem não tem A gente faz o seguinte, a gente devolve o seu Golf Devolve a realidade do meu Golf Tiraram o seu Golf? Ah, maravilha, então Aí coloca os meus carros novamente E eu dou três carros para quem não tem Pronto, GG Aí, merda, você está sendo egoísta Você é uma pessoa, você não usa 13 carros Ah, você não foi egoísta, né? Quando tirou três carros, não foi para você ganhar um É melhor O carro dele foi permanente O meu foi por dois dias Quando tirou o carro do 5K, você não foi egoísta Quando ele perdeu o Supra do 5K Quando ele perdeu o Supra do 5K Não é o 5K É, você não foi egoísta, né, Rian? É, você não foi egoísta Mas, gente, calma A gente está falando sobre você Peraí, peraí, peraí Limpa aí, limpa aí Ó, para para pensar, mano É Cinco carros Do 5 Três é muito bom Tá ligado? É dois R34 E um Audi Mano Eu não sei se ele vai querer parte do dinheiro Mas se a gente fizer um leilão Um bagulho da hora A galera for querer comprar Dá para ver os meios aí de divulgação Ele falou que ia fazer isso hoje Que teria que fazer isso hoje Tá ligado? A gente fazendo isso agora Lá ele falou para fazer na pista de kart É um bom lugar É da gente A gente que faz A gente que vai organizar a parada Organiza um leilão Divulga Chama a galera E boa, mano Tá ligado? Dá para tirar uma grana Dá para tirar uns 4 em cima desse verde Ah, eu acho que dá mais, hein Esse aqui está 9 na cons, mano Esse aqui está 9 Qual? O Osiris Dá para tirar uns 5 milhões no Audi Dá para tirar... Isso assim, eu estou falando média, né Dá para tirar uns 2,5, 3 em cada R34 Acho que tira mais do R34, hein Não, o que eu digo é lance inicial, pai Lance inicial, lance inicial Não, lance inicial de cada Dá para botar Os Osiris dá para botar 1 milhão E os outros 3 dá para botar 2,5 Tá ligado? Pô, se tiver baixo E ninguém estiver competindo Dá para um dos nossos dar o lance Tá ligado, mano? Para levantar o bagulho É, para levantar O cara se veste todo de mafioso É, vai de terra Mas assim, mas assim Ah, não Então, a parada é que tem que ser De acordo com o que achar Que a galera vai pagar, entendeu? Não adianta o cara chegar e falar 3.600, aí o nosso 4, 4,5, 5 Não, por exemplo Se tiver 2 de ano E um parar Entra ele, entendeu, mano? Só para subir Só para subir Nos lances iniciais, entendeu? Sabe por que eles não intervirem? Não, sei lá Mas já recuperaram Já recuperaram, mano Isso aqui é nosso Agora é Ó, vamos fazer o seguinte, mano Dá para lançar 4 carros no leilão E um fica para a gente Eu acho E um agente faz um sorteio Entre a gente Para quem não tem carro Pode ser assim Eu posso sortear um barco Se alguém quiser Esse barco foi caro E foi melhor É, foi Vou jogar essa carniça no lixo É IBK Eu não sei se não Esse barco foi como? Meu apoio Eu sorteio Foi bem usado Esse barco Nem a minha moto Ainda saiu de detido, né? Ah, se eu pegar esse carro Vou vender aqui Para pagar a mesmuta Tá, vamos fazer o seguinte Vamos puxar lá Para a pista de caixa Para ver como é que é o ambiente Ô, cara Não era da hora Dar um carro para esse MK, mano Porque ele não tem carro E ele farm o dia inteiro Aí, mano É, né? É, verdade Pronto, top 1 não farm Tá legal? Merece pra caralho Merece, merece É, só deve Ô, IBK Vou trocar a cor Desses ozeiros aqui, viu, mano? Vou colocar esse MK pode escolher qualquer um Para ali Para aí Pronto Sai usando o meu carro aí, né? Ô, IBK Você viu o que eu disse? Se fecha Foi? E aí, IBK Tu vai mesmo? Pô lá, né, mano? Vocês estão na mesma hora Com você, mano? Só pegar o bagão Vamos sair agora, mano Sai, sai Puxa lá pro... Puxa lá fora, mano Ah, eu vou passar aqui Ah, eu vou passar aqui Ah, eu vou passar aqui Ah, mano Ah, eu vou passar aqui Ah, mano ML, vai no P1 aqui Pra me esquentar uma palmoinha Pra me esquentar uma palmoinha Pra me esquentar uma palmoinha Pamoinha Ai, vai comer palmo Caraca, ML Eu vou pedir, sabe pra quem? Pro Shang fazer um flyerzinho Mano, não é tão tarde Será que dá Esse bagulho hoje? Será que dá bom, mano? Mano, eu acho que tá tarde, tá ligado? É, lá na cidade Mas se paga bom, mano Uma hora É, mano Mas tem que organizar rápido, rapaziada Organizar rápido Pra até uma hora o bagulho tá pronto Terno Terno Todo mundo preto Qualquer terno Estilo lá, tá ligado? Do jeito que quiserem Não tem que ter bagulho De ficar combinando roupinha 50 mil vezes Que isso daí atrasa Que só porra Desculpa pelo pão Não tem que ter bagulho Não tem que ter Heidi E aí Não tem que ter bagulho E aí Que vai ter Mil great Ah, ah, de aí E aí E aí Ah, não, eu Ah, eu Não tem uma Não, same Tosquilhados.